Pois é, mamãe, olha, com 29 anos depois, a gente voltar de um lugar onde exatamente eu saí. Hoje são 21 de outubro de 2017. A senhora sabia que eu saí daqui no dia 21 de outubro de 1988? Sim. Pois é, e hoje está fazendo exatamente 29 anos. 29 anos. E eu tive o prazer e a felicidade de retornar nesse lugar com a senhora. Amém. Apesar de que hoje, para mim, é um momento feliz e um momento triste ao mesmo tempo. Porque quando eu fui embora daqui, naquela manhã fria, eu fui recebido por um amigo que me desejou boa sorte. Esse amigo chamava-se Vento Félix Lima. Ele veio de bicicleta para me desejar boa sorte e eu fui embora. E exatamente 20 anos depois, a gente volta aqui para sepultar esse amigo. Mas nós vamos hoje falar de coisas boas. Mas tudo é que Deus marca. Hoje nós vamos falar de coisa boa. Por quê? A minha vida aqui era maravilhosa, mas Deus tinha planos diferentes para mim. E quando eu fui ali para Vitória, ainda com 13 anos de idade, muitas coisas aconteceram na minha vida. Como eu falei para a senhora, a vida é uma estrada. Ela é uma estrada com curvas, ela é uma estrada com subidas e descidas. Muitos buracos, muitos obstáculos. Mas são coisas que Deus tem preparado para a gente. Amém. E eu fico feliz por tudo que a senhora proporcionou na minha vida. Amém. Hoje, 29 anos depois, estou colhendo as coisas boas que eu aprendi da senhora. Amém. Esse lugar tem uma história brilhante na minha vida. Às vezes as pessoas nos veem hoje, mas não sabem do nosso passado. É verdade. Ele não tem noção de nada do que nós passamos. Mas a minha vida começou nesse córrego da areia. Aqui pertence São Mateus, do outro lado, Jaguaré. Eu não sei politicamente como que está esse lugar, que hoje eu tenho até tristeza, porque esse lugar era para ser maravilhoso, magnífico. Mas, sem falar de partido político, hoje eu vejo a situação do meu município de Jaguaré um pouco triste. Porque, de 1984 para cá, só três prefeitos teve início, meio e fim. Como que a cidade dessa consegue progredir sem uma segurança política? Eu não estou levando para o lado A, lado B ou lado C, mas isso é ruim. Jaguaré precisa progredir, as pessoas precisam crescer. Mas até quando a minha cidade, que eu amo, vai ficar nessa instabilidade? Qual empresário que vai investir numa cidade onde não tem uma segurança jurídica, onde não tem uma segurança política? Jaguaré, reveja os seus conceitos. Vamos fazer com que Jaguaré cresça. Jaguaré já era para ter uma faculdade, um grande hospital particular, não é público não. Um grande hospital particular, uma série de coisas boas. As pessoas ainda saem de Jaguaré de madrugada para ir para Vitória fazer um exame de sangue. É verdade. Mas, é isso aí. Mas hoje eu quero falar de coisas boas, do meu lugar, do lugar onde eu nasci, do lugar onde eu cresci. E é isso aí. Esse é o meu lugar. Muito obrigado, mãe. E foi aonde que eu criei meu auxílio. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado. Dá um beijo. Valeu. Valeu. Pois é, para muitos que não sabem, essa marquinha aqui, ó, foi uma pratada na cabeça que eu ganhei desse cara em 1983. João Gonomo Neto. Quebrou um prato de Duralex na minha cabeça. Lembra disso, João? É, com certeza. Seu cachorro. Mas é isso, pessoal. É história. São as histórias da vida. Esse cara marcou minha vida para sempre. Um abraço.